O fato de sermos diferentes uns dos outros nos enriquece. Nós estamos acostumados a ficarmos nos grupinhos e nas amizades que nos agradam. E ai das antipatias, não é mesmo? Os antipáticos fora do grupo, os antipáticos à distância. Ou os antipáticos nós engolimos por necessidade. Porém, o cristão é chamado a amar a todos sem distinção. E essa verdade, o fato de sermos diferentes uns dos outros nos enriquece. É por isso que quem ama sempre vence. Não é uma teoria, é uma verdade, é uma luta do dia a dia. Para amar é preciso lutar sempre. Veja bem o que diz São João na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20. Está aí a verdade. Essa verdade, essa verdade nos liberta. E Deus, Cristo, tem nos insistido para que nós amemos uns aos outros. E para que convivendo, nós vamos deixando cair as nossas antipatias. A dificuldade de amar os irmãos não é um empecilho para avançar na conquista do irmão. Nós esquecemos de que o fato de sermos diferentes uns dos outros nos enriquece. Só o amor de Deus nos lança ao amor ao próximo. Quem é o diferente da sua turma, hein? Quem é o antipático ou aquela antipatia que você, só de pensar, não quer ver, não quer travar um relacionamento? É preciso pensar e é preciso refletir para que Jesus venha em nosso auxílio. Só Jesus, que é manso e humilde de coração, pode nos dar a graça de amar o diferente. Hoje nós pedimos isso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fazem-nos viver o amor e a reconciliação. Jesus, eu confio em vós.